Não me ouviu, cai fora! Pra mim, isso aqui não é lixo. Se vai jogar fora, eu pego. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Temos que guardar o que é importante. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Tomei a decisão de valorizar seus sentimentos. Tomei a decisão de valorizar meus sentimentos. Transcrição e Legendas por Quintal